Um majestoso nunca é um jogo normal, Caio Ribeiro, hoje tem Corinthians e São Paulo. E é uma rivalidade que cresceu demais nos últimos 20 anos, Thiago, e tem um histórico recente de goleadas bem incomuns em clássicos. Pros dois lados, de repente a gente vê muitos gols hoje. Vai começar um jogo de bola, tá valendo! Corte feito! Ademilson! Alexandre Pato! Dividida limpa na lateral, ficou com a bola. Ganso! Tem espaço! Que perigo! Aí a defesa afastou o perigo. Ganso! O chute não passa pela zaga. O companheiro tenta se desmarcar. Vem São Paulo no ataque. Que perigo! Arriscou para o gol! Pegou só a bola, segue o jogo. Romarinho! Lindo salto para desviar do carrinho! Desviou e saiu! Pereira! Maicon! Alexandre Pato! Bola de graça para a defesa. Ótima tabela por ali. Maicon! Luiz Ricardo! Cadê Milson? O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. Luiz Fabiano! Maravilha de interceptação no meio. Renato Augusto! Está difícil manter a posse de bola. Vai muito bem e fica com a bola. Ademilson! Ganso! Maicon! Alexandre Pato! Ganso! Vai levando a bola para o ataque. Que chance! Luiz Fabiano! Parecia uma jogada perigosa, mas foi bem a defesa. Tem espaço para o cruzamento. Wellington! Renato Augusto! Romarinho! Ademilson! 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 Jogou dentro da área. Maicon! Gol! 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 Caio, você cansou de fazer gol de vôlei, mas não é todo dia que a gente vê, né? É, o lance é difícil, mas ele acertou um lindo vôleio. Golaço! E aí, Tiagão, para quem vai o gol na súmula? Para o atacante ou vai para a trave? Mano, para quem vai o gol na súmula? Ré de Nilson! Vai levando a bola. O lance é perigoso. Ganha de medida! Renato Augusto O professor termina o primeiro tempo Jogo indefinido ainda 1 a 0 no placar Caiu essa vitória até aqui, é justa? É justa porque o time aproveitou melhor as chances Foi um jogo equilibrado E o jogo recomeça a hora do segundo tempo Uma tabelinha das antigas Ganso Olha o gol Alexandre Bato Deu rebote, bola em jogo Dividida forte, perdeu equilíbrio Wendel Guilherme Edenilson Tentou forçar a jogada pra cima da marcação Saiu com bola e tudo Guilherme 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 Romarinho Renato Augusto Que vergonha alheia agora Bolada no juiz Danilo Alexandre Bato Alexandre Bato Daí dá pra cruzar, hein? Vai ser apenas tiro de meta O técnico tenta corrigir o time O placar não é bom Ganso Ganso Alexandre Bato Quem for mais forte vai levar Valeu o esforço pra fazer o corte Aparece bem o goleiro pra ficar com ela Alexandre Bato Vai pro gol Defesaça do goleiro Sai a bola, é tiro de canto Tem que mexer no time mesmo O time tá perdendo Antônio Carlos Uma defesa plástica do goleiro pra evitar o gol Vem companheiro tentando fugir da marcação Lindo desarme completo Olha o passe de calcanhar Recebeu e já passou de volta Tirou o perigo de lá Tá com preparo físico em dia Tá dando toda a pinta de um problema muscular mais sério Que perigo Vai muito bem e fica com a bola Bom passo de cabeça A defesa tá dando muito espaço Tem que jogar mais compacto Olha que boa chance Saiu a conclusão O time tem um lateral que é quase um escanteio Wellington Pegou em alguém O time tá na frente no placar Esse escanteio é ótimo pra segurar a bola no ataque O estádio vem abaixo E o time da casa precisa aproveitar Momento crucial do jogo Tiagão, não dá pra perder essa chance Vai levando a bola O lance é perigoso Que horinha complicada Pra arrumar esse impedimento Eu tenho minhas dúvidas aqui Wendel Cadê Milson? Não tem reclamação Tá marcada falta pro São Paulo Wellington Ganso Vai levando a bola O lance é perigoso Maicon O goleiro rebateu Arriscou pro gol Tem um cara ali na arquibancada Que não quer nem ver o escanteio Wellington Pobre o gol Bateu na zaga Ah Fim de jogo com vitória Pela contagem mínima 1 a 0 E aí Olha só